Música O processo de adoção no Brasil está mais eficiente. É que foi lançado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, criado a partir da unificação de outros dois bancos de dados até então vigentes. Agora, em um só lugar, estão concentradas as informações de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes abrigados em todo o país. Ali nós buscamos e vamos ter a informação da criança se houve acolhimento, se houve desacolhimento, se foi encaminhada para adoção, se houve eventual guarda. Toda a vida desta criança ou deste adolescente passa a ser então regulada pelo SNA. O novo sistema emite alertas de prazos do processo e também permite aos que pretendem adotar acompanhar seus lugares na lista de espera. Atualmente, no Rio Grande do Sul, há cerca de 5.100 pretendentes e 630 crianças e adolescentes aptos à adoção. Mas a demora acaba sendo longa, já que a maior procura é por crianças de até 6 anos de idade e apenas 6% das que aguardam serem adotadas têm essa faixa etária. O sistema vai, sim, auxiliar no sentido da agilidade, porque diariamente ele vai fazer essas buscas, esse cruzamento, eles nos informando a questão, os alertas luminosos. Também a gente vai conseguir uma agilidade dentro do Juizado da Infância, de forma que a gente vai conseguir julgar as ações de destituição de forma mais rápida, observando o prazo legal e mesmo todos os procedimentos de colocação em família substituta. A partir, então, desse sistema, a gente pretende que se tenha mais agilidade. Quem deseja dar início ao processo precisa buscar o Juizado da Infância e Juventude da sua cidade ou comarca para fazer o cadastro. Com a presença de ar quente, chuvas e temporais devem atingir o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As regiões mais afetadas devem ser a sul e a oeste do estado, com a instabilidade que avança do Uruguai. Os volumes de chuva podem ser altos, inclusive com risco de vento forte e granizo. Nas demais áreas, o sol vai aparecer com nuvens e gerar uma sensação de abafamento. Temporais isolados também podem ocorrer nestas regiões. Em Porto Alegre, o dia terá muita nebulosidade. A temperatura fica entre 21 e 27 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 30. Na fronteira oeste, em Santiago, os termômetros marcam entre 21 e 25 graus. Auditório lotado de meninas que vieram para ouvir e falar de ciência, além de, claro, praticar. O projeto Meninas na Ciência conta com atividades em três escolas da região. Mas hoje, hora de juntar e integrar toda essa galera num único lugar. Objetivo de estimular a formação de jovens mulheres nas carreiras de ciências exatas, engenharias e computação. Na medida que o projeto quer reverter uma estatística que ainda é cruel, que as mulheres, as gurias, não aderem, elas têm vários atravessamentos e dificuldades que impedem de enxergar ciências exatas e engenharias como carreiras possíveis para elas, a gente previu no nosso projeto ações que façam uma imersão dessas gurias aqui pelo campus. Para estimular estas meninas, três exemplos de mulheres cientistas. Uma delas, a estudante de engenharia mecânica na Univates, que viu o interesse no curso surgir de forma natural. Quando eu fiz o vestibular, eu não pensei muito assim, os motivos para eu fazer engenharia mecânica. Eu sabia que eu gostava do curso, mas hoje, pensando mais amadurecida dentro da carreira e tudo mais, ainda não me formei, mas estou perto de me formar, Eu vejo que o que muito me influenciou foi a minha família, porque não tem nenhum engenheiro formado na família, mas a minha família inteira, os meus tios todos, eles trabalham na área da mecânica. Então, a oficina do meu pai é do outro lado da rua. Eu sempre estive dentro da oficina dele vendo as retroescavadeiras, vendo um monte de máquina lá dentro e querendo saber como elas funcionam. Então, eu acho que isso acabou influenciando bastante a minha decisão. Essas são mulheres que com protagonismo, sororidade, construíram suas trajetórias com bastante batalha. Elas vão contar um pouco das suas histórias para as meninas, para que essas meninas tenham como opção também, quem sabe elas consigam colocar também no leque de escolhas delas, cursos ou carreiras de exatas. Não precisa ser isso, mas que isso se coloque como possibilidade. Ideia de inspirar, de ser exemplo e mostrar para as jovens que existe um mundo de possibilidades em todas as áreas do conhecimento, inclusive na ciência. E a ideia é ver que a ciência exata, a ciência básica ou aplicada tem também o mão na massa. O conhecimento faz sentido aplicar, mas você tem que ter uma base e a nossa universidade tem uma estrutura excelente nesse sentido, profissionais excelentes. E acho que a gente precisa cada vez mais abrir esses espaços para elas conhecerem o que a gente pode oferecer para a formação delas. Eu acho que é muito importante, eu vejo que o exemplo é uma coisa muito importante. Eu não cheguei a ter um exemplo feminino, mas eu percebi que eu podia fazer. Então, hoje em dia, poder pensar que talvez eu possa em algum dia ser um exemplo para uma menina, para ela ver que ela pode fazer engenharia mecânica e seguir a carreira que ela quer, porque ela gosta daquilo, eu acho que isso é muito interessante e muito importante. Muito gratificante também saber que eu posso ser um exemplo talvez algum dia para alguém. Obrigado. 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 Obrigado.